Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim Quando os crêem nisso, vamos, vamos, diga, tu tem sido tão bom Tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar, nem mereceu Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Diga! Que digo eu fui, mas teu amor lutou Tu tem sido tão, tão bom Mas tudo pagou por mim E tu tem sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar E tu tem sido tão, tão bom pra mim Infinito, infinito, infinito Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Vamos, igreja, levante a sua voz, diga Pode fazer melhor do que isso Pode fazer melhor do que isso Levante a sua voz, diga Me traz, vem Dá luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Mas as histórias, mentiras Pra me encontrar Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus Oh, que deixa as noventa e nove Só pra me encontrar Não posso ir pra mim Nem merecer Não, 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 não Oh, que deixa as noventa e nove Oh, impressionante, ousado amor de Deus Venha Desça Apareça aqui, Deus Apareça aqui, Deus Ah, venha E desça Apareça Apareça Ao venha Apareça aqui, Deus Diga, 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 diga Traz luz para sombras Escala as montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Histórias, mentiras Só quem já está cheio do Espírito Santo Este é esse lugar de adoração Este é esse lugar de adoração Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor Aplauda o Senhor